A primeira Conferência Nacional de Comunicação, CONFECOM, começou hoje, 14 de dezembro, em Brasília e já deu muito o que falar. Permitam um telefone público nas nossas comunidades. Não mandem grandes empresas das telecomunicações. Não mandem para nossas comunidades o telefone que não serve mais na cidade. Participam do encontro a sociedade civil, o setor público e empresas. Parte dos grandes veículos de comunicação saíram da Conferência nas etapas estaduais. Os que ficaram ameaçaram se retirar hoje, antes mesmo da Conferência Nacional começar. Mas depois de muito diálogo, retornaram para o encontro. Eu não acho que vai haver uma virada de mesa, nem é o dia do juízo final. Mas acho que nós sairemos daqui com sinalizações concretas de mudanças. Algumas para virarem realidade imediatamente por ato de governo, que eu acho que são propostas exequíveis. No ato de abertura, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, foi muito vaiado. Mais de 6 mil propostas foram encaminhadas. Também se pronunciou Johnny Saad, presidente da Abra, associação de radiodifusores, encabeçada pelo grupo Bandeirantes e pela Rede TV. E que nós defendamos o conteúdo nacional. É preciso que o Brasil tenha, no mínimo, 50% dos canais brasileiros, produzidos por brasileiros. E dizer que esta conferência, ela é fruto da organização do capital social do Brasil e da responsabilidade que este presidente tem com os movimentos sociais. Por fim, o presidente Lula falou sobre inclusão digital, rádios comunitárias e o desafio da primeira Confecom. As pessoas pensam, mas esse ato aqui está muito dividido. Eu queria lembrar a imprensa brasileira que esse ato tem 40% de representação empresarial. Esse ato tem 40% de representação do movimento social. E esse ato tem mais 20% dos mais diferentes representações do poder público brasileiro, prefeitura, governo estadual, governo municipal. Portanto, é um ato que o governo convoca e é um ato que o governo se dispõe a estar presente como minoria.